Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky galera no vídeo de hoje eu vou estar falando aí quando vai sair no Brasil já temos a data prevista de quando vai sair aqui no Brasil Kimetsu no Yaiba dublado é isso mesmo na Netflix está surpreendente é isso mesmo galera surpreendente eu vou estar falando aí melhor no decorrer desse vídeo então eu peço que todos vocês fiquem aí até o final E o salve de hoje galera aí que deixou um pediu na verdade no último vídeo foi o Samuel Uchiha um salve aí para você meu amigo e se vocês querem que eu mando salve aí no próximo vídeo é só deixar aí seu nome nos comentários beleza então já se inscreva se você aí não é inscrito no canal do Bucky deixa seu likezão compartilha aí galera o vídeo com todos os seus amigos e galera compartilha em todos os grupos de WhatsApp esse vídeo vai estar me ajudando aí na divulgação De mais beleza e outras duas coisas galera que o primeiro link da descrição é o grupo aí do Discord do canal do Bucky e o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky beleza entrem lá galera interagem com o pessoal que é um grupo é os grupos aí muito muito interessante acho que é o grupo aí de anime mais interessante do Brasil beleza falaram tudo isso bora começar Após ter aparecido no catálogo dos Estados Unidos em janeiro desse ano que Metsu no Yaiba finalmente ganhou uma sua data de estreia na Netflix do Brasil e que se nada mudar ocorrerá 1º de abril é isso mesmo galera 1º de abril não é aí é uma mentira pelo fato de 1º de abril ser considerada aí o dia da mentira E a versão brasileira do anime foi realizada em São Paulo no estúdio Universo Sinergia com direção de Cassius Romero Então galera o vídeo de hoje foi mais para estar avisando em vocês aí que dia 1º de abril vai estrear aí na Netflix que Metsu no Yaiba dublado a primeira temporada Esse anime galera está ganhando aí altas e altas e altas com o decorrer do tempo e lembrando também galera a segunda temporada aí também está prevista com uma data Mas eu vou fazer referente a outros vídeos beleza então se inscreva galera não perde aí nem mais um vídeo aqui no canal que eu sempre trago notícias e novidades Sobre Kimetsu no Yaiba e outros animes beleza e futuramente galera eu vou estar fazendo aí divulgações de canais independente de inscritos independente de conteúdos Então eu peço que você se inscreva e entra pelo menos em um dos grupos de preferência galera no grupo do WhatsApp que é o que eu estou aí um dos mais ativos Beleza que eu vou estar fazendo divulgação eu vou estar pedindo nos vídeos os canais que querem ser divulgados e também no grupo do WhatsApp e também aí no grupo do Discord Beleza? Então eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau tchau